gravando. Chegamos, Paulo. E aí? E aí? O que você acha? Começa. Começa quem? Você ou eu? Você. Por favor, tenha as honras. Eu então. As honras pra você. Fala, meus queridos e minhas queridas, amigos e clientes da Big Center. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais um quadro do extraordinário. Gagueira apresenta. Vocês viram o Gagueira visita? O Diego visita? Muito bom, ficou ainda. Não tava lá, não fui convidado ainda. Não, não foi convidado não. Então, como que não foi convidado? Foi tomar a segunda dose da vacina. Segunda dose da vacina. Gente, é isso aí. Como o Paulinho falou, chegou mais um quadro que vocês adoram. É o Diego apresenta. Nada de Diego Gagueira. E eu já vim apresentar pra vocês aqui, galera, essa sanduicheira da marca Croydon. Maravilhosa. Você aí que tem quiosque, né? Você que trabalha aí na loja no metrô, precisa prensar os sanduíches, né, Gigi? Prensar o sanduíche numa altura certa. Prensar aí o hambúrguer na altura certa. Essa máquina é certa pra vocês. E hoje eu vou apresentar a característica, os benefícios que essa máquina tem, tá bom? Antes de tudo, vai passar aqui na telinha, aqui embaixo, o nosso telefone fixo. O nosso WhatsApp. O nosso site. Vai lá, corre lá no site. Tem bastante coisa que você vai amar, tá bom? Siga a loja no Instagram. É arroba mig.center. Você que está aí no Instagram ou você que está assistindo no YouTube, não esqueça jamais de dar o seu like, de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, de compartilhar esse vídeo aí, que se você acha que alguém precisa. E o mais importante, seus lindos, se inscreva no nosso canal. Ajuda o Diego aí, tá bom? E comenta nos comentários. Paulinho, volta aqui e fala sem mais delongas. Vamos para o vídeo. Vai. Deixa seu like. Já falei. Sem mais o quê? Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Bom, voltamos aí depois Dessa introdução maravilhosa O meu gerente quer passar Tá, tchau pra ele Esse é o Eduardo, nosso gerente, Master Blaster West, the best, Jeff, the best Muitos likes, muitos likes, dá like com nós aí, gente Aí, viu? Ele tá aprendendo Ele tá se soltando Galera, é assim mesmo, tá? A loja aqui não para Não para mesmo, então A gente tem um movimento muito grande Dos nossos colaboradores passando Na hora dos nossos videozinhos Bom, gente, hoje eu vim aqui apresentar pra vocês Essa máquina da Croydon, tá? Sanduicheira da Croydon, tá legal? Vamos começar aqui, Gu, os detalhes técnicos Dessa máquina, né? Ela aqui na parte de baixo, ela é toda em aço inox Acompanha os pezinhos de polietileno alto Tá bom? Não deixa passar caloria Para a sua bancada, né? Essa parte aqui de cima Aonde prensa, ela é de aço inox Também, né? Olha, galera E a base dela é em alumínio Tá bom? Olha que legal, que bacana Ali embaixo, você fala? É, aqui, ó A base toda, né? Ah! Em alumínio, tá? Ó, ela vem com pegador de baquilite Também na parte da frente pra você Ou o seu funcionário não queimar a mãozinha Esse aqui é um coletor de gordura Pra quando você fazer a limpeza Tirar a gordura daqui Aqui na frente nós temos um termostato Que vai de 50 a 300 graus Tá legal? E você já sabe como é que funciona um termostato, né? Então você ligou aqui Acendeu a luz Né? Com o passar do tempo essa luz apaga E está dizendo que sua máquina está pronta para uso Tá legal? Galera, detalhe importante dessa sanduicheira Olha só aqui o selo do Inmetro Né? E o que eu sempre falo nos nossos vídeos Que o Inmetro é o... Top É o top Então quer dizer que essa máquina foi passada por todos os rigores possíveis Que o Inmetro exige E ela vai pro seu estabelecimento Pro seu comércio Com a alta segurança Que hoje o mercado te proporciona E essa película aqui de... Como que eu posso fazer? Essa película aqui, Gu É a Sinox Então, seus lindos, minhas lindas Tirem essa película quando você for usar Porque depois pra remover Vai ser uma dureza Tá legal? Uma caca fica tudo Exatamente Ela acompanha esses dois pegadores de cabo baquilite aqui na lateral também Que é pra você ter um manuseio, né? Da sua máquina pra onde você quiser colocar ela Galera, é o seguinte Ah... Ia esquecer do regulador também, Gu Mas, bom Eu vou primeiramente falar do alumínio, né? Geralmente o pessoal pergunta Por que aqui não é ferro e é alumínio, Diego? Galera, simples e fácil Eu vou até sair aqui de trás Pra falar pra vocês O que acontece? Normalmente, geralmente Você percebe-se que chapas são em ferro, né? E tem muitas também de sanduicheiras em ferro Principalmente as sanduicheiras grelhadas, né? Que são aquelas sanduicheiras que são estriadas, né? Então o que acontece? Aquilo ali, o ferro em si Ele passa uma caloria um pouco mais rápido Na verdade, a caloria dela é mais rápida, né? Então o que acontece? Geralmente o ferro é usado pra você fazer bifes, né? Você fazer uma porção de calabresa Por quê? Você quer uma rapidez Você quer uma resposta mais rápida Não dizendo que o alumínio não tem Mas porém Essa daqui de alumínio Essa chapa de alumínio Como ela é específica pra você fazer prensa Então ela passa a caloria um pouco mais uniforme, né? Então ela passa a caloria por igual O calor dela vem tão rápido igual a de ferro, né? Ela vem no... Ela vem na medida certa Ela vem na medida certa Por quê? Como é pra você fazer o sanduiche Então você tem que ter uniformidade inteira ali do sanduiche, né? Então ela tem que esquentar o pão Derreter o queijo Tudo ao mesmo tempo Como eu falei que o ferro Ele dá uma caloria um pouco mais rápida Então é capaz do queijo derreter Antes do pão ficar ali torradinho, tostadinho, gostoso Tá bom? Então essa é a diferença da sanduicheira ser de alumínio Que ela tem aí uma caloria Um pouquinho do tempo... É uniforme, como eu disse, né? Ela vem um pouquinho aí... Como eu posso falar, Igor? Você pode falar que ela vem... Por que mais lento, né? Uma forma mais lenta Uma forma mais lenta é pra ficar mais uniforme, né? Pro seu sanduiche ficar todo ali no ponto certo Como eu falei, selar o pão na hora certa junto com o queijo Então tudo por igual Benefício dessa máquina ser de alumínio Tá legal? Galera, olha só que detalhe importante A Croido, ela tem um sistema de mola Aqui, ó, no pegador Dá pra ver aqui também Dá pra ver o sistema de mola ali, Igor? Por que o sistema de mola, né? Você me pergunta Por que o sistema de mola, Diego? Mas por que o sistema de mola, Diego Neres? Cara, é pra você, pro seu funcionário Até mesmo pra máquina Ter um manuseio mais fácil Mais... Como eu posso falar? Um pouquinho... Aqui, ó, ó Mais tranquilo, tá vendo? Fica tudo na suavidade Suavidade, exatamente, Igor Obrigado por ter me ajudado na palavra Na suavidade Então o que acontece, ó Quando você... Olha lá Ela não é uma prensa que você vai soltar E ela vai igual um ônibus sem freio, entendeu? Então o que acontece, ó lá Ó como é que ela é, ó Simples Ela tem uma... Suavidade Suavidade É, basicamente, amortecedores, né? Exatamente O carro tem amortecedor? O carro? É, quando passa na lombada ele não tem amortecedor? Não, não, eles colocam pedra mesmo Colocam pedra? Mentira Lógico que tem, né, velho? Da roda com o carro que é amortecedor? Não, é uma pedra Mentira Exatamente Isso seria, vamos dizer em carro Seria um sistema de amortecedor... Fala pra mim, vai Fala Já que você não tá com a camisa da empresa Gagueira Amortecedor... 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 Como que fala? Não sei Agora me fugiu... Vamos lá Soletrando, aí, filho Amortecedor... 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 Tá na medida certa Isso aqui acompanha a máquina É um parafuso, né, com plástico aqui bem resistente Então você vai encaixar aqui, ó Na parte de trás da sua máquina Aqui, ó Ó, olha que legal Então o que acontece? Quando você levanta aqui o baquilite Você vai regulando, ó Levantou aqui, ó, a tampa Você vai descendo, né? Ó Quando você descer Percebe-se que eu não vou conseguir Descer até o final Tá vendo que ela ficou com espaço? Vamos mostrar mais em detalhes pra eles Vamos Eu vou aumentar mais aqui Eu vou descer mais, ó Vou aumentar mais a máquina Subir mais aqui a parte de cima dela E vou descer mais o parafuso Quando eu for descer Ela não vai descer, ó Ela vai tá com uma regulagem Que topo Olha que legal Então o que acontece, gente? Pra você não ter esse tipo de problema Do seu recheio Estabaná, né? O recheio todo Espatifar Espatifar o recheio todo Você não perder o recheio Então você tem uma regulagem Então você vai ver A medida certa Que o seu pão Que o seu hot dog Que o seu hambúrguer Ele é prensado Na medida certa Sem nenhuma perca Pra você e pro seu cliente, né? Porque a melhor coisa do mundo É quando o cliente Pega aquele hambúrguer Que tá todo Todo seladinho Todo bonitinho Todo gostosinho O recheio vai sair Na mordida, né? Que é na área da mordida Que o cliente aproveita Ali todo o recheio Não ficar com o recheio na máquina Você perder o recheio Na máquina E o cliente falar Cadê o recheio Desse sanduíche? Então com o acróide Você não vai ter isso Porque ele tem um sistema De regulagem Aqui, galera Muito legal Se o seu hambúrguer Tem 5 centímetros Eu só posso prensar Até 5 centímetros Diego Então faz lá Faz a regulagem Certinha do seu hambúrguer Sobe mais aqui Vai dando regulagem Ainda falta muito Então vai descendo Vai regulando mais Até ela chegar No ponto certo Que você escolheu Não é legal? Não é bacana? Galera Essa máquina aqui Ela tem uma potência De 2.200 watts Então ela tem uma potência De 2.200 watts É muita potência Para você Tá legal? E como eu falei O benefício do alumínio Que é aquela coisa Que ele aproveita a caloria Por inteiro No seu sanduíche Então você vai ter tudo Bonitinho Selado Tudo por igual Tá legal? Então é isso Você não pode perder tempo Se você está pensando Em montar Um local Para Prensa Para prensar Seus dogs Prensar os seus sanduíches Essa aqui É a máquina Meu lindo Aproveita Aproveita Que na loja Está em uma mega promoção E o que eu falo O gol Sempre passamos Em 10 vezes Acima de mil reais E se o cliente Pagar à vista Aí ele tem Um desconto Maravilhoso Galera Além dessa Versão aqui Que a gente tem Que é A sanduicheira Simples A gente também tem A dupla Então o Gustavo Vai colocar Para vocês A versão dupla Você pode colocar Aqui A versão dupla E a versão dupla É assim Galera O lado Sempre Onde vai ter A prensa Vai ser estriado E o lado Para você Fazer o sanduíche Vai ser lixo E vice-versa Você pode fazer A escolha Que você quiser Também Essa máquina Ela prensa Até 9 sanduíches Por vez Tem outra versão Também Que eu vou deixar O Gu Colocar para vocês Aqui do lado Que são As gigantes Então por exemplo Aqui eu estou apresentando Para vocês hoje A simples Mas a gente Trabalha com A gigante A gigante Cabe 12 12 sanduíches Prensados Por vez Quantos sanduíches? 12 12 É isso mesmo Quantos você come Por vez? Esses 12 aí Que mandam Eu como É isso aí Bom galera Como a gente falou Está numa mega promoção Liga aqui para a loja Fala comigo Fala com os vendedores Que a gente tem A negociação Certa para você Não esquece Não vai ter mais Expedições de recheio O seu cliente Vai aproveitar O recheio Completo Do seu sanduíche Do seu lanche Do seu hot dog Vai sair feliz Tanto ele Como você E o que eu falo Isso aqui É um investimento Onde vai te trazer Resultados Está legal? Então foi isso Hoje foi mais um Diego apresenta Espero que vocês todos Tenham gostado Está legal? Seus vindos Minhas lindas Vai para seguir Nosso rodapé Nosso telefone Vídeo Nosso whatsapp Nosso site Siga a loja Nas redes sociais Ou venha aqui na loja Diretamente Estamos localizando Na rua Paula Souza 316 No centro Na luz Perto do metrô Perto de tudo 25 de março Aproveite Vem cá Tá bom? Eu Diego Desejo a todos vocês Que fiquem na paz Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Por favor Fala até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau